Você pode ver o que a Assembleia faz. Pode ouvir o que ela tem a dizer. E ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia e exercer seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação. E coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Com a temida crise, o que os empresários, os comerciantes, podem fazer para se manter? Isso nós vamos conversar hoje com a consultora de varejo, Luciana Falcão. Obrigada pela sua presença aqui, Luciana. Eu que agradeço. É uma honra estar com vocês aqui. E, como você disse, o que fazer? Então, como já tenho muitos anos trabalhando nessa área, eu comecei desde os 12 anos de idade. Meu pai trabalhava na área de varejo. E eu acho que a paixão já começou desde aí. E a gente para, pensa. Em Cuiabá, a indústria que mais se emprega é o varejo. Então, me dá dor no coração quando eu vejo lojas de muitos anos fechando as portas. E o programa, ele veio com essa iniciativa. Com ferramentas simples e claras para a gente incentivar e inspirar o varejista, que pode ser o dono e os seus gerentes e supervisores, a saírem com ideias e colocarem em prática. Porque a crise, eu até coloco um nome diferente, né? Eu não chamo ela de crise. E sim de momento delicado econômico. E todo momento, toda crise, todo desafio faz com que a gente pare para pensar. E é parando para pensar e criar alternativas, criar um caminho novo para sair desse momento. Qual é hoje o maior desafio de um gestor? São dois momentos. Quando ele não para para pensar no seu próprio negócio, tipo, o que é o meu negócio? O que é o meu público? E aí ele quer fazer tudo. E o varejo que não se torna especialista, ele se torna aquele que faz tudo e não faz nada. O pato, né? Não, ele tem que ser especialista. O especialista, ele tem mais oportunidade de olhar, de cuidar do seu cliente, do seu público-alvo e de criar alternativas com produtos diferenciados. E o outro grande problema é a equipe. Se ele não tem uma equipe, se ele não contrata jovens ou pessoas dentro do perfil do cliente, ele não vai ter pessoas que vai atender, vai acolher. Porque eu sempre digo para o cliente, quando eu pergunto para ele, qual vai ser o maior, quem quer ser o principal cliente? Ele fala todos. Eu falei, não. O principal cliente é aquele que está falando com você neste momento, que está na sua frente. Então, se ele tem uma equipe conectada, integrada, integrada em relação à causa da empresa e com os processos da empresa, ele vai fazer. Porque não precisa lá ficar o tempo todo olhando. Ele já treinou a equipe, já capacitou, já está fazendo o acompanhamento, a equipe vai fazer. Então, os dois maiores problemas hoje dentro das empresas é a falta de foco e a falta de uma equipe integrada. A gente percebe muitas vezes aqui em Mato Grosso e até em algumas outras regiões do país, um grande problema de atendimento. Isso daí, o que é preciso para que o empresário se prepare para bem atender o seu cliente, fidelizar aquele cliente? Então, tem uma historinha que a gente conta lá na Ponto de Referência, que o foco é o marido da foca. Se o dono não tiver o foco dentro do negócio dele, a equipe não vai ter. Então, ele precisa estruturar a empresa, ele precisa escrever um manual, o que é um negócio, quem é o cliente, quais são os seus produtos. Esses dias, fazendo consultoria dentro de uma empresa, ela falou, Luciano, eu tenho 5 mil itens. Eu falei, não tem problema, nós vamos descrever aqui todos os 5 mil itens. Porque isso tem que estar na cabeça, na cabeça e no coração da equipe. Se não está isso, não está na cabeça e no coração do dono e do gestor, não vai estar na cabeça. Porque o dono e o gestor é exemplo. Se o dono sabe, a equipe também tem que saber. Então, eu acredito que essa ansiedade de querer fazer as coisas sem o planejamento atrapalha. Atrapalha as pessoas e atrapalha o processo. Porque o processo, ele não pode vir antes das pessoas. As pessoas têm que vir antes, a equipe tem que estar antes. Mas ela tem que estar preparada, qualificada no sentido de estar treinada, né? Capacitada dentro do que é o negócio, quem é o cliente e fazer as coisas do jeito que o cliente gosta. Esse é o grande desafio. Nós percebemos muito que as grandes empresas, elas às vezes buscam esse tipo de planejamento, de organização, né? De você criar, ter uma missão, ter valores. E o pequeno muitas vezes não se preocupa com isso, o familiar nos preocupa com isso. E às vezes nessa situação de desafio, de fragilidade de mercado, ele acaba se perdendo. Como é que, que tipo de orientação você pode passar para aquele que é um pequeno empresário, para aquele que é o familiar, para aquele que às vezes não pensa para planejar, vai fazendo. Bom, eu sempre cito a ideia do pipoqueiro. O pipoqueiro está sempre numa porta de uma missa, após o final da missa, e nos teatros e nos cinemas. Eu conheço um senhor que ele tem o carro de pipoca todo com luzinha de LED, né? Quer dizer, ele já tem um diferencial. Ele está sempre uniformizado, com a roupinha branca, com o nome dele ao lado, com o chapéuzinho. E aí no carrinho de pipoca dele tem três tipos de pacote. O pacote da pipoca salgada, o pacote, a cor, né? Da pipoca doce. E o pacote da pipoca salgada com bacon. Então, quer dizer, para ele facilita na hora que o cliente pede, e para o cliente quando ele recebe, ele já recebe com uma cor diferenciada. Então, isso automaticamente, o cliente quando sai do carrinho de venda, sai ali próximo do carrinho, ele vai vender o produto lá para outro e vai criar aquela inspiração e desejo. E quando a gente está com fome e vê aquele cheirinho de pipoca, a gente fica com muita vontade de comer. Então, eu penso assim, que hoje é você parar para pensar. O que é o meu negócio? E todos os dias a gente ter aquele propósito de a gente ser melhor. Porque toda crise, ela vem para cutucar a gente. A gente não pode cair na mesmice. Tem que fazer todos os dias melhor do que ontem. Hoje eu quero ser melhor do que ontem. Mas ontem, o que não foi bom? Então, faz a tarefinha no final do dia, antes de dormir, e no dia seguinte já corrigir as tarefas. Então, eu costumo dizer que a consultoria, o planejamento, não importa o tamanho, ele é importante para todos os tamanhos, para todo tipo. E segmento do varejo, da prestação de serviço também. Que ele automaticamente, ele não é um varejo porque ele não vende um produto, mas ele vende um serviço. Então, ele tem que estar cada vez mais organizado. Então, eu acredito, sempre que a organização, ele parar para pensar e fazer, coordenando o tempo, para não perder e desperdiçar o tempo, seria a principal tarefa, a ferramenta principal. Hoje a gente percebe também que muitos estão buscando seus clientes em redes sociais. Isso ajuda no negócio? Ajuda desde que você tenha um bom posicionamento. Porque aquilo que eu falei para você logo no início, né? Se ele não tem um foco definido, ele pode ir para qualquer canal de comunicação. Redes sociais, impressos, TV, mas aí o cliente ouve ou vê e aí? Então, tem que ter uma identificação, tem que ter um foco. Se não tiver foco, se não tiver uma causa, e dentro da ponte de referência a gente defende a causa. Missão é obrigação. Causa é aquilo que eu resolvi fazer e que todos dentro da minha empresa vão fazer, com cabeça e coração. Pensando e gostando. Porque tem que ter vocação, né? Eu te conheço há quantos anos. Quantos anos você está nas... por mais que já tenha mudado de locais, mas é sempre com esse amor, com essa disponibilidade, se preparando antes. Então, tem que ter vocação. Muito interessante isso, Luciano. Verdade. E isso daí não é só para a vida de negócio, a vida pessoal mesmo, né? Para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida espiritual, para tudo. O que um gestor não pode deixar acontecer na sua empresa? Ele deixar de acompanhar o seu negócio no dia a dia. Deixar, tipo assim, confiar demais. Ele tem que fazer o acompanhamento, estar sempre olhando, percebendo quem está fazendo, quem não está fazendo. Quem não está fazendo, chamar para um papo, para uma conversa, fazer um alinhamento e reconhecer aqueles que estão fazendo bem. Então, assim, eu sempre digo isso, a receita do bolo. O dono ou o gestor tem que estar sempre acompanhando. E redirecionando aquela pessoa que ele percebe que não tem vocação, que não gosta. Então, não é que ele é ruim, é que para esse negócio não é o talento dele. Então, às vezes, se a empresa é grande, ele só vai mudar de função. E aí a gente percebe como aquela pessoa se desenvolve. E se a empresa é pequena, já convidar para ele ir para uma outra empresa. Entendeu? Isso não é errado. O que é errado é o dono não acompanhar e manter aquela pessoa. E a pessoa está ali como o efeito robô, não é o efeito automático. Fazendo por fazer. Sem amor, sem vocação. Uma coisa também que a gente percebe que falta bastante é o pós-venda. O cuidado com o pós-venda. Depois que eu vendi, e agora? Como é que eu vou tratar aquele cliente? Ou eu largo ele ali, ou a hora que ele voltar, se voltar com algum problema, eu resolvo. Como é que deve ser trabalhado esse pós-venda? Então, esse é o outro ponto-chave. Que a gente sempre diz o seguinte, né? Vendeu. Ufa, maravilha, uma vitória. Por que eu não posso ligar aqui há 10 dias para perguntar se é o calçado, como está? Se está confortável, né? Se é uma roupa, como foi o evento que você vestiu? Se foi uma viagem? E aí, como foi as suas férias? Porque, gente, a pessoa vai comprar de novo. Seja o sapato, seja a viagem, seja um serviço, seja um carro. Eu sempre digo isso para um amigo que tem uma concessionária de carro. Ele falou assim, e aí, sua equipe de venda liga para o cliente para saber como é que está? Uns sim, outros morrem de medo de ligar. Eu falei, por quê? Ah! Falei, não, não podem ter medo. Porque é uma chance de você criar um relacionamento, estreitar o seu relacionamento. E ele, possivelmente, indicar para outros amigos. E ele, quando pensar na manutenção, naquela troca de óleo, retornar para o seu ponto de venda. E não ir para outro lugar. Porque hoje, uma concessionária, ela não ocupa... O foco dela não é só vender o carro, e sim fazer as manutenções. Então, pós-venda em todo negócio. Seja salão de beleza, seja loja de calçados, seja até o hospital. Não que você vai chamar o cliente para adoecer de novo, mas para saber se está tudo bem, como está a sua saúde, como você está melhor. Eu acho que toda atenção pós-venda é sinal que você está dando atenção. Eu estou lembrando do meu cliente. Claro que é só você formatar, se preparar antes para ligar para o seu cliente e saber com qual cliente você está falando do outro lado da linha. Para não ficar aquela coisa robótica. E também não exagerar, né? Porque se não, daqui a pouco está ligando toda semana para o cliente e ele já começa a ficar aí. Ai, que bom que você tocou nesse assunto. Lojas que mandam, enviam 15 fotos, 7 fotos que perturbam os nossos celulares. Não, é uma foto. Escolha a foto do melhor produto e pronto. E escreve uma frasezinha. Não precisa bombardear, porque automaticamente o cliente que está recebendo vai te bloquear. Então, para não bloquear, se organize antes. Que bom, Luciana. Excelente. Eu acho que esse tipo de dica é importante, esse tipo de alerta é importante. Nós vivemos entrevistando aqui pessoas falando de crise, falando de preocupação. E há uma saída para conseguir segurar e passar por essa turbulência e sobreviver. Olha, como nós estamos indo para o segundo programa, nós temos vários depoimentos de pessoas que ainda estão no primeiro programa. E elas disseram assim com muita facilidade, Luciana, clareou a minha vida. Outras, Luciana, você organizou os meus pensamentos. A outra, Luciana, eu não queria mais ir para a empresa, agora tenho muita vontade de ir para a empresa. Então, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que se redescobrir. E justamente a crise é para isso. Para a gente dar uma parada, para a gente repensar e para a gente encontrar saídas com ideias diferenciadas, com energias diferenciadas e sair dali com muitas inspirações. E esse é o nosso segredo para o programa. É com que eles, os empresários, participem para saírem muito inspirados. São quatro módulos, são quatro meses, um encontro por mês. E cada encontro eles saem cada vez mais inspirados, cheios de ideias para colocar em prática no mesmo dia, no dia seguinte. Tem algum telefone de contato, quem quiser informações? Informações, mais informações. Eu sempre já deixo o meu próprio, porque aí eu já resolvo tudo, né? Ah, mas se tiver congestionado, não se preocupe que eu retorno todas as ligações. É o 99972-2099. E por e-mail também. O Luciana, arroba, pdr, p de ponto, d de dado, r de referência, ponto com, ponto br. Ok, vamos então repetir aqui, para você que quiser saber mais informações, o telefone da Luciana é o 99972-2099. E o e-mail, luciana, arroba, pdr, ponto com, ponto br. Obrigada pela sua presença na Rede TV. Agradeço, minha querida. E sucesso sempre para você, que Deus te abençoe sempre. Amém, você também. Amém. Nós conversamos com Luciana Falcão, consultora de varejo aqui no RDTV. Você pode acessar esta e outras entrevistas no rdnews.com.br barra rdtv. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho